Começando mais um programa de olho no social. Acompanhe conosco as melhores notícias é aqui. Pré-candidato a vereador de senador Canedo, Elon Cruz, esteve no nosso podcast de olho no social. Ericka, é com você. Estamos sempre de olho no estado de Goiás e de olho nas eleições de 2024. Começando agora o podcast de olho no social, Sociedade em Foco, com a apresentadora Ericka Lohane. Olá, meus queridos telespectadores que estão nos assistindo aí do outro lado dessa telinha. E hoje o nosso bate-papo é com o pré-candidato a vereador por senador Canedo, Elon Cruz. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado, Ericka. É satisfação imensa estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado, Gleice, por ter feito esse convite. É uma honra estar participando deste programa junto com vocês. Bom, gente, o senador Canedo é uma jovem cidade da região metropolitana de Goiânia, localizada a menos de 20 quilômetros da capital do estado, e que nesse ano de 2024 ela completou os seus 35 anos. E para falar sobre este assunto e outros, nós temos aqui a honra de receber aqui em nosso estúdio de imprensa o pré-candidato, como eu já havia falado anteriormente, de senador Canedo, Elon. Elon, me conta um pouco mais sobre a sua trajetória aí como pré-candidato. Olha, Ericka, eu como pré-candidato, eu posso dizer que eu tenho me colocado à disposição, primeiramente para escutar o povo. Então, acho que o primeiro passo de um pré-candidato é escutar a população. Está disponível para escutar as demandas, as necessidades, os anseios do povo que mora naquela região. Então, como pré-candidato, é isso que eu tenho feito durante esses últimos tempos. E por que você decidiu se candidatar aí? De onde começou essa paixão aí por política? Foi muito engraçado. Eu, apesar de ter já pais, até porque somos seres políticos, o ser humano é um ser político, mas a questão da política, estamos envolvidos com a política, isso desperta a partir do momento que você entra, começa a estar mais próximo ali das necessidades, e você começa a compreender as necessidades da população. Certo. Bom, você é filho do prefeito e da primeira dama de Goiânia. Exatamente. Então, o casal Rogério Cruz e Thelma Cruz têm o DNA já da família. A gente costuma dizer que nós aprendemos, a maior escola que nos levou a aprender a cuidar de pessoas foi quando nós nos mudamos para o continente africano. Eu era muito pequeno, tinha entre 5 e 6 anos, meus pais foram transferidos, foram para o continente africano fazer o seu trabalho missionário, inclusive envolvidos com a emissora do Grupo Record naquela ocasião. E desde aquela época, por ser uma cidade, um país, com questão de pobreza muito escassa, muita fome, era recém acabado, tinha acabado ali, naquela ocasião, a guerra civil. Então, realmente, era uma situação muito precária. E eu lembro que meus pais, eles faziam muitos trabalhos sociais ali em Moçambique, quando chegamos em 1994. Minha mãe fazia sopão, fazia arrecadação de mantas, coberta para oferecer para os moradores de rua, sopão para os moradores de rua. Então, eu cresci acompanhando e vendo meus pais desempenharem e desenvolverem esse trabalho social. E, óbvio, que quando você vê isso dentro de casa, eu carrego como exemplo. Meus pais são exemplos de pessoas que gostam, amam cuidar de pessoas. Então, eu cresci com essa vontade, cresci com esse desejo, cresci com essa, como você falou, com esse DNA de querer cuidar de pessoas, de querer sempre estar mais próximo do próximo, mais próximo da pessoa mais necessitada, estender a mão ao mais necessitado. Então, isso, realmente, de fato, está no nosso sangue, sim. Certo. Bom, a nossa equipe sempre está acompanhando o trabalho da primeira-dama, né? Não só dela, mas do prefeito também. É um excelente trabalho. Excelente. Bom, você tem planos aí para prosseguir na política? Então, como eu falei, eu, na época que eu estava me mudando para o Senado da Caneta, eu nem pensava em concorrer às eleições lá, Érica. Nem pensava. Mas como a gente vai entendendo as necessidades e os anseios da população, a gente tem que colocar a mão na massa, a gente tem que se colocar à disposição. Fazer, poxa, é fácil criticar o candidato. Hoje, o povo, o que mais faz é criticar. Criticar o político, criticar uma liderança, criticar quem está no governo, quem está com o mandato. Mas são pouquíssimas pessoas que, de fato, se colocam à disposição para realmente se colocar à disposição, vestir a camisa, colocar a cara, a tapa, se colocar à disposição para escutar o povo e buscar, sim, ser eleito ali para se colocar... Para se colocar, não. Para realmente buscar as melhorias para o município e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, o meu projeto político começou quando eu percebi que alguém tinha que fazer alguma coisa. porque o que eu mais ouvi era reclamações. Então, poxa, ouvir reclamação não vai adiantar nada. A pessoa está reclamando ou ela decide em quem votar, não vai resolver muito. Poxa, eu vou me colocar à disposição dessa pessoa que está reclamando e concorrer às eleições aqui no município. Isso foi assim como eu pensei. Sim, tem que ter uma solução aí para essas reclamações. Tem que ter uma solução. Isso é uma coisa que eu falo e repito. Eu me comprometo a escutar o meu mandato, se Deus permitisse, eu ser eleito, Érica, o meu mandato vai ser baseado em escutar o povo. O vereador tem que ter a porta aberta e o livre acesso para a população justamente para você entender as necessidades e as demandas do município. Só assim que nós conseguimos fazer um trabalho de qualidade, melhorar a qualidade de vida das pessoas, trazer segurança, trazer qualidade de vida, trazer bons ensinos, melhorar a qualidade de educação, qualidade na saúde, qualidade da infraestrutura, só assim que a gente consegue fazer um mandato de qualidade que é ir escutando as pessoas. Exatamente. Bom, já que estamos falando aí de senador Canedo, eu gostaria de mandar um abraço aí para o pessoal de senador Canedo que está nos assistindo nesse momento, pessoal de Goiânia também, de Trindade, Guapó, muitos telespectadores de lá nos assistindo agora. Bom, conta para a gente quem que é você, né, ou como é o ser humano que há em você. Mudar um pouquinho aqui a pergunta. Me conte mais sobre você. Vamos lá. Eu vou tentar falar um pouco de maneira mais resumida. Eu sou Elon Santos Cerqueira da Cruz, nasci em 1988 em Juazeiro, Bahia. Sou baiano, apesar de não ter o sotaque de baiano, mas sou baiano. Não conheço muito bem minha terra, porque muito novo, meus pais se mudaram para Salvador. Fomos para Salvador, onde meu irmão nasceu, de lá eles foram para Juazeiro, para Fortaleza, de Fortaleza fomos para o continente africano e ficamos lá por 16 anos. Quando nós retornamos para o Brasil, voltamos no final de 2009. Exatamente dia 24 de dezembro de 2009 foi quando nós retornamos para o Brasil. E o Elon, ele foi formado, a pessoa do Elon, ele foi formado dentro de um lá evangélico, um lá evangélico, onde valoriza princípios de lealdade, amor, honestidade. Então, tudo isso eu aprendi dentro de casa. E também amar o próximo. Eu sou uma pessoa que tem um coração muito grande, inclusive tem amigos que falam assim, Alon, você é bonzinho demais, tem uma facilidade muito grande de fazer amizades, tem uma facilidade muito grande de abraçar as pessoas. Eu sou uma pessoa com muita facilidade de conversar, sou uma pessoa com muita facilidade, de abraçar os outros. Então, até minha esposa até brinca. Inclusive, quero mandar um beijo para minha esposa, para os meus filhos, que essa hora provavelmente já estão aí caminhando para dormir, que eles dormem em seu horário mais ou menos. Eles são gêmeos, Érica. Olha só, gêmeos da família. É, gêmeos, são Daniel e Cecília. Vamos fazer agora, em agosto, nove meses. E, obviamente, minha esposa, nesse momento, deve estar botando isso para dormir, mas quero deixar aqui um registro de um beijo, um abraço para o meu amor, viu? E minha esposa até brinca, fala, você realmente é uma pessoa muito política, porque aonde eu vou, cumprimento todo mundo, abraço todo mundo, converso com todo mundo. Eu sou um cara que tem facilidade, muita facilidade de conversar e convencer e trazer as pessoas para perto. Eu sou empresário, sou formado em Direito, amo fazer Jiu-Jitsu, sou faixa preta de Jiu-Jitsu, praticando de Jiu-Jitsu. Inclusive, um dos meus projetos para o senador Canedo é incluir as artes marciais, seja ele Jiu-Jitsu ou não, ou seja outra modalidade de arte marcial, dentro das escolas do Colégio Municipal. Bastante interessante. É muito importante, porque a arte marcial, além de trazer qualidade de vida para a criança, para o adolescente, traz outros benefícios, como concentração, disciplina, foco, a criança cresce aprendendo a respeitar o colega, porque o Tatam me ensina muito sobre isso. Então, isso é um dos meus projetos que eu quero implementar, inclusive, dentro das escolas em Senador Canedo. Mas por aí vai. Inclusive, lá em Senador Canedo, tem um projeto social que eu também abraço, que é envolvido com Jiu-Jitsu, onde resgatam jovens e crianças. Muitas crianças que são ociosas, ficam em ruas, vamos trazer para dentro do projeto, aprender a praticar o esporte, aprender a praticar arte marcial. E assim, jovens também. Temos relatos, Érica, de pessoas, de jovens e adolescentes, adultos até, que eram envolvidos com criminalidade, eram viciados em drogas, e através do esporte, acabaram sendo resgatados do vício. Então, esse é um dos pilares que eu busco trazer para dentro da minha gestão. Mas essa pessoa sou eu. Uma pessoa muito simples, humilde, que ama, que gosta de estar próximo das pessoas, e que tem um coração grande. Eu me considero uma pessoa que tem um coração gigantesco. Sim, você citou aí o esporte. É muito interessante investir em esporte, tirar essas crianças da zona de conforto. Sim, sim. É extremamente importante, até porque, por exemplo, tem muitas crianças que hoje em dia têm um déficit de atenção, e isso acaba que atrapalha nos estudos da criança. Tem crianças que são cometidas também com TDAH, e isso também atrapalha no desenvolvimento da criança nos estudos. E o esporte, Érica, já é comprovado que o esporte, a arte marcial, seja alaboxe, karatê, o jiu-jitsu e outras modalidades, melhora muito, de maneira significativa o desempenho da criança, inclusive nas escolas. Isso é extremamente importante, a gente pensar num projeto que faz a inclusão dessas crianças dentro do esporte. Então, eu penso no todo. Eu penso no todo. Mulheres, inclusive mulheres também, extremamente mulheres, praticarem o esporte, não só por questões de qualidade de vida. Muitas mulheres hoje em dia buscam o esporte pelo emagrecimento, mas aprendem também a questão da defesa pessoal, que é uma coisa que é extremamente importante. É bom até para a saúde também. É bom para a saúde, exatamente. Infelizmente, hoje vivemos no século que, além da ansiedade, depressão, ser uma doença do século, a obesidade também é. Então, muitas pessoas hoje buscam a arte marcial, o esporte, como método de perda de peso. Então, isso também é extremamente importante a gente pensar dessa forma também. Sim. Bom, Elon, você sendo eleito, quais serão as suas principais bandeiras? O que o senador Canedo mais necessita atualmente? Olha, quando a gente vai conversando com a população, a gente vai reparando que o povo reclama sempre das mesmas coisas. mas tem coisas que eles reclamam mais. Primeiro lugar hoje, número um de reclamação é falta de água em Senador Canedo. Senador Canedo é uma cidade muito nova, é uma cidade muito acolhedora. Há uns 10 anos atrás, era uma cidade considerada dormitória, como você, inclusive, mencionou no início da nossa entrevista. Foi a cidade que mais cresceu em questão até de população. E, com isso, a questão populacional crescendo na cidade, obviamente a infraestrutura da cidade não conseguiu acompanhar esse crescimento. E o abastecimento de água, fornecimento de água, é onde começou a ter o seu problema. A cidade cresceu, aumentou o número de população, então a quantidade de água, de pontos, de abastecimento de águas, não são suficientes. Então, hoje, número um de reclamação em Senador Canedo é falta de água. Então, um dos meus primeiros compromissos, o meu primeiro compromisso que eu tenho com o Senador Canedo é buscar soluções eficazes para melhorar a questão da água. Claro que isso não cabe somente ao vereador. Temos que ter um prefeito também ali, inclusive, a minha pré-candidata hoje é a doutora Cristiane Pina. Ela tem um projeto voltado para isso, tem um projeto voltado para isso, e ela já se colocou à disposição, e o compromisso dela é esse, trabalhar e buscar soluções cabíveis e eficazes para melhorias da infraestrutura de Senador Canedo, inclusive a melhoria da questão da água. Uma das outras coisas que as pessoas também reclamam é a falta de estrutura nas escolas, falta de vagas nas escolas. Temos algumas regiões ali, como, por exemplo, o Parque dos Buritis, que eu visitei um morador lá, e ele falou para mim, ó, Elon, aqui infelizmente não tem uma escola, se formos fazer o levantamento hoje, são mais de 5 mil crianças fora das escolas hoje, por falta de vagas. Então, é extremamente gigantesco, é um número muito grande de crianças fora das escolas. Então, um dos compromissos meus é buscar melhoria na educação, exigir construções de novas escolas, o aumento, às vezes. Tem escolas, para você ter ideia, uma escola que eu visitei lá no Residencial Paraíso, em que a professora estava levando da própria casa o ventilador, porque não tinha ventilador na sala de aula. Televisão. Tem professor para dar aula de esporte, aula de educação física, mas não tem quadra para as crianças praticarem esporte. Então, falta infraestrutura nas escolas. Então, esse também é um dos meus compromissos. Um compromisso que eu tenho é buscar melhorias para a educação. E outra, questão de saúde. Nessas correrias que eu ando fazendo, essas visitas que eu ando fazendo na região, acabei descobrindo que só há um neuropediatra na região do Senado Canedo. Então, a fila de espera para uma consulta com esse neuropediatra é gigantesca. A gente sabe que a vida não espera, Érica. A saúde não espera. Quantas pessoas, infelizmente, por falta de estrutura na saúde, acabam falecendo. Então, isso é um compromisso que eu, como vereador, se Deus permitir chegar lá, é realmente brigar para que sejam feitas melhorias na saúde. Fazer convocação de cadastro de reserva. Se não tem cadastro de reserva, fazer um novo concurso público para fazer uma lista extensa de profissionais competentes. Não contratos temporários, mas tem que ser feitos aí, concursos, abertura de concursos públicos, para termos aí qualidade na prestação de serviço dentro do município e na área da saúde. Então, saúde, educação, infraestrutura, são os projetos, são as bandeiras que eu mais levanto. E, claro, que o social. Como eu mencionei no começo, não menos importante, eu sou uma pessoa que ama fazer trabalho social. Então, temos ali na região muitas pessoas carentes. Temos muitas pessoas necessitadas, pessoas que vivem em uma situação de extrema pobreza. E isso realmente é doloroso, é triste, saber que existem pessoas que não têm o que comer. Teve um tempo atrás que uma senhora ligou no meu celular e falou assim, Alô, minhas filhas foram para a escola hoje sem ter almoçado, porque não tinha comida aqui em casa. É muito triste. Muito triste saber que eu cheguei em casa, eu tenho um almoço, e saber que aquela pessoa em casa não tinha disponibilidade para colocar um prato de comida para as filhas, para ir para a escola. E, naquela época, isso ainda não era nem época de campanha eleitoral, mas, como eu sempre tenho feito trabalhos sociais, no mesmo momento, falei para minha esposa, não, vou no mercado agora, comprar um alimento para essa mulher, levar para a mesa dela, ajudar essa pessoa. Aí eu fui na casa dela, conheci ela, conheci as filhas. Realmente era uma situação bem complicada. ela sofre de diabetes, me coloquei à disposição de ajudar ela a adquirir os remédios naquela ocasião. Então, isso, eu já fui me colocando à disposição. Então, projeto social é uma das coisas também que eu amo fazer e vou estar me colocando à disposição para a população de Sanador Canedo. Sim. É, Alô, e para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, bate-papo, algo mais que o senhor gostaria de ressaltar aí, que eu não perguntei para o senhor? Não, eu penso assim, a única coisa que eu quero pedir a você, amigo e amiga que nos acompanha aqui neste programa, eu quero que você dê uma oportunidade para conhecer meu trabalho, me siga nas redes sociais, eu estou aberto para te escutar, pode entrar aí no Instagram, pode mandar mensagem aí no direct, eu estou apto para te ouvir, para entender as suas necessidades, entender as suas demandas, me coloco inteiramente à disposição da população de Sanador Canedo para a gente poder construir um Senador Canedo melhor. Bom, então foi isso, pessoal, meus queridos telespectadores, esse foi o nosso bate-papo de hoje, com o pré-candidato a vereador de Senador Canedo, Elon Cruz, foi um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio de imprensa. Obrigado, Eric, foi um prazer imenso também estar com você aqui, com toda a equipe que está aqui, muito obrigado pela receptividade, quero deixar um abraço por todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui, quero deixar um abraço para o meu pai, para a minha mãe, Rogério, Thelma, Rogério Júnior, meu irmão, o Caçula, a esposa dele, a Lua, minha esposa, Amanda, e meus dois filhos maravilhosos, um beijo, um abraço no coração de todos vocês, toda a minha equipe que tem me ajudado aí na correria da campanha, da pré-campanha, aí em Senador Canedo, quero mandar um abraço para o Pedro, para a Deuzeny, para o Cleo, para a Serleia, para o Lucas, para todos vocês, não vou conseguir falar todos os nomes aqui, mas quero mandar um abraço para todos vocês aí, gente. Certinho, gente, muito obrigada, tchau, tchau, até mais. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Olá, meus queridos telespectadores que estão nos assistindo aí do outro lado dessa telinha. Hoje a nossa equipe está no Clube da Acego, onde aconteceu as palestras estratégicas de campanha de sucesso para se destacar nas eleições do ano de 2024. O evento foi organizado pela Escola Patronos e quem falou melhor a respeito foi o presidente da Acego Sérgio. Isso mesmo, gente, já estou aqui ao lado do presidente da Acego Sérgio, ele vai se usar um pouquinho mais, né, mesmo desse evento. Nós instituímos aqui na Acego, o Patronos, a Escola de Informação de Lideranças, o local, para a administração, nós todos nós sabemos que, em Goiás, terço o ano, quase 1.400 vereadores. E, na última eleição, de 2020, tivemos, eu disse, quase 30 candidatos por cada carreira do que o lado. E a grande maioria desses candidatos não tem função, não tem acesso a ferramentas, a formações. E o Patronos, ele veio exatamente para dar condições de igualdade a todos os candidatos, independente do município que esteja aqui no estado de Goiás. Isso é uma grande novidade. O Patronos, ele tem abrangência de nível nacional, e agora, por exemplo, já está funcionando a todo favor lá no estado do Ceará. E hoje, nessa ocasião, nós estamos seguindo aqui, primeiro fórum para o Patronos 2014 para dar aquela configuração para os nossos candidatos, daqui a pouquinho os nossos candidatos, tenham condição de bater a eleição e, principalmente, em bater, exercer os mandatos com excelência. Eu sou Maísse Janina Coelho de Andrade, advogada literarista. Eu estou aqui hoje no evento do Patronos, que é uma escola de formação de líderes extremamente importante para toda a cidadania goiana, principalmente para aqueles que desejam uma transformação na comunidade. Visto pelo ponto jurídico, muitas regras norteiam o direito eleitoral, principalmente na época de campanha, muita coisa muda a cada dois anos, então, se atualizar, estar esperto, estar atento a isso é extremamente necessário, importante. Então, você, pré-candidato, você, candidato, venha fazer parte da Escola de Líderes Patronos. Washington, o que o Patrono significa para o senhor? Boa noite, Lohane, é primeiramente agradecer a Deus por estar presente nesse fórum aqui do Patronos, que hoje o Patronos deixa de ser um projeto, passa a ser uma realidade, foi iniciado esse projeto desde 2018 e agora, para esse pleito eleitoral, o Patrono já está aí. eu considero o Patrono hoje uma escola de líderes, para fazer novos gestores, e eu venho com esse propósito, de aprender conhecimento, eu quero aqui aproveitar cada momento, cada palestra dos palestrantes que estão aqui hoje, para me aprender, se Deus ajudar, se eleito for, colocar em prática o meu município no qual estou disputando as eleições, porque a gente nunca sabe tudo, tem que aprender um pouco mais, e aqui é o momento certo, e eu acredito que eu vou aprender muito aqui hoje. Para a gente, o que o Patrono significa para o senhor? Eu estou praticamente desde o começo do projeto, eu vi ele nascer ali desde 2018, ali o Tenente Cláudio me fez o convite, e daí eu vim, amei o projeto, e deixo a minha agenda disponível sempre, para ajudar os pré-candidatos. Todas as edições aí você está participando? Todas as edições das pré-campanhas e depois, porque tem o marketing político e tem o marketing eleitoral, que nós estamos vencendo agora o marketing eleitoral, depois assumiu, está lá na cadeira, o marketing político, que é muito importante. O que é para a gente da importância desse evento aqui para o senhor? Boa noite a todos, é uma satisfação imensa estar aqui nessa noite, participando desse momento aqui da escola Patronos, escola de líderes, para o Brasil, ou seja, de Goiânia para todo o Brasil, e é um fator predominante hoje na questão política, na questão de preparar a equipe para estar enfrentando o sistema político. Qual a mensagem que o senhor deixa aí para todos os eleitores? Bom, eu sou Hudson Marçal, sou pré-candidato a vereador por Goiânia, pelo PL, eu entendo que é o momento de nós nos posicionarmos, colocarmos cada um na frente e ter a mudança em Goiânia. Goiânia hoje tem uma grande necessidade de mudança e agora chegou a hora, agora é a nossa vez de mudar a história de Goiânia. Vamos juntos, de mãos dadas, mudar a história de Goiânia. Chega de faz de conta, agora é a hora de fazer de verdade, como eu, Hudson Marçal, irmão do Pablo Marçal, estou aqui com muito orgulho na Escola de Líder e Patronos para mostrar que há uma grande necessidade de você se preparar para enfrentar essa campanha política, porque não é apenas uma campanha política, é verdadeiramente uma guerra e nós temos que estar firmados no propósito de mudar a história de Goiânia. Vamos juntos, vem para cá também, conhecer um pouco na Escola de Líder e Patronos. Quero cumprimentar aqui o presidente subtenente Sérgio por estar aqui hoje preparando e capacitando a todos para estar nessa linha de frente. É hora de preparar os generais. Vamos agora, chegou a hora de mudar a história de Goiânia. Estamos participando aqui do Patronos, conta um pouco a respeito sobre. Nós estamos desde a concepção do Patronos em 2018 e hoje nós estaremos falando aqui sobre planejamento eleitoral de campanha no sentido de orientar os nossos líderes para que eles possam estar mais preparados para a campanha que se avizinha. Qual a mensagem que o senhor deixa para todos os eleitores? Nós precisamos ter um pensamento mais crítico em relação a quem nós vamos colocar na Câmara Municipal e nas Prefeituras porque essa eleição é decisiva tanto para os seus municípios quanto para o Brasil. A importância de eventos como esse? Nós estamos amadurecendo no processo eleitoral brasileiro, o eleitor está mais maduro, então nós precisamos discutir melhor os nossos candidatos e prepará-los inclusive para as funções que eles vão exercer no ano que você quiser ser vizinha. um pouquinho a respeito para o Partido Agir, o Partido se perguntou qual é uma chapa para beneficiar os mais humildes de Goiânia e do Estado. Nós temos uma chapa competitiva, vamos dar uma oportunidade para uma chapa completa com mulheres e homens e todos concorrem em condição de igualdade. A chapa que nós acreditamos que temos possibilidade de eleger de três a quatro vereadores aqui na cidade de Goiânia e muitos vereadores a prefeitos e a vice-prefeita pelo Estado do Número. Fred Bruno Santana, vereador, o presidente do Número foi candidato a vereadora no momento da cidade de Goiânia e o PS, o Partido Liberal e com certeza vamos dar uma prefeitura da prefeita que é o senhor do Número e 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 a terceira das pesquisas da prefeita da prefeita da cidade do Número De Olho no Social a notícia em primeiro lugar Muito obrigado a vocês que estão do outro lado da telinha nos assistindo muito obrigado pela companhia de vocês aí nos assistindo quero aqui deixar um abraço e um beijo grande no coração de todos os aniversariantes do mês de julho que fez aniversário esse mês que Deus vem estar abençoando grandemente a vida de cada um de vocês e muito obrigado e semana que vem temos mais matérias importantíssimas para vocês amém tchau tchau De Olho no Social a notícia em primeiro lugar